Tudo começou Já de cara sem dor Sempre me ensinou Vai nessa vida aposta Vou abrir o que mais gosta Me incentivou Eu te avisei na hora de sair Eu não volto se eu não consegui Faz muito tempo e eu aqui de volta Tem tanta gente voar por aí Nessa missão quer te fazer sorrir Felicidade essa é minha escola Embora que o vento não me derrubou E a turbulência pura que passou Aproveita e devola Atrás do teu sonho, meu amor Vou atrás, vou atrás Leve o amor, alegria, paz E devola Eu quero é mais Muito mais Se um dia alguém mandou Ser o que sonho, o que gostar Não sei quem sou, eu vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho de mim, você tem esse par Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a beleza Contra a belestade Tanto dar uma beleza Eu sou chate da E a Alegria geral, silêncio alfolé 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 Se inscreva no canal.